Olá, eu sou o professor Marco Aurélio. Você começará agora a unidade 1 do curso de Teoria da História 2. Esta unidade, intitulada Michelet, trata do pensamento histórico, cultural e social de Jules Michelet, historiador francês da primeira metade do século XIX. A unidade divide-se em duas seções distintas. Na primeira seção, você estudará as características do pensamento de Michelet e, na seção 2, a produção e os enfoques históricos de suas principais obras. Esta unidade tem como objetivo centrais dar a conhecer o pensamento de Michelet e perceber a influência dos ideais da Revolução Francesa e do pensamento pequeno-burguês nacionalista na sua produção histórica. Outro objetivo essencial dessa unidade é evidenciar o caráter precursor da produção histórica deste autor, tanto temática quanto conceitualmente. Michelet é um dos historiadores mais controvertidos do século XIX. Sua produção historiográfica rompe com a visão sacralizada da historiografia medieval e com um enfoque na história da corte posto pelos historiadores do antigo regime na França. Michelet é influenciado pelos ideais da Revolução Francesa e seu pensamento é marcado por algumas características específicas, típicas da pequena burguesia de seu tempo. A primeira é a crença na confederação harmoniosa das classes sociais pelo bem comum da pátria. A segunda é o desejo de uma associação cordial entre o capital e o trabalho, entre patrões e empregados. A terceira, uma postura anticlerical ideísta, influenciada por Voltaire e Rousseau. A quarta é a crença na sabedoria infalível do povo. E a quinta, a crença na existência de um caráter nacional e social. Assim, a Alemanha, por exemplo, seria um grande país, generoso, bom e ingênuo, com exceção da Prússia. A produção histórica de Michelet é marcada por uma forte ênfase impressionista e literária, bem como por uma expressiva prolixidade temática. Com certeza, Michelet foi um dos autores de seu tempo que abordou a maior diversidade de temas em história. Sua intenção como historiador era a de ser o ressuscitador da totalidade nacional em gestação através dos séculos, como ele mesmo dizia. As principais influências de sua obra foram, sem dúvida, a ideologia pequeno-burguesa, os valores cristãos e a influência do romantismo do século XVIII. Michelet quer, com sua obra, marcar de forma radical a distância que o separa do restante da historiografia de seu tempo. Ele negava essa historiografia, acusando a delimitação de fontes, incapacidade de percepção das totalidades históricas e pela postura eugênica e nacionalista. Para ele, o historiador deve buscar seu encontro com a vida histórica no passado pelo uso de duas atitudes complementares em sua escrita da história. A primeira é a busca de um trabalho minucioso de reconstituição do passado em todas as suas dimensões, precursora da história total à moda de Fernand Baudel. A segunda atitude é a busca de estabelecimento de uma relação de todas as dimensões do passado com um movimento global, vital e poderoso, presente em toda a história da humanidade, na busca da ressurreição da vida integral do passado. O trabalho de Michelet diverge claramente da historiografia factual, política e nacionalista do seu tempo, e antecipa espaços historiográficos que seriam desenvolvidos muito mais tarde, apenas em meados do século XX, como os estudos históricos de cotidiano e imaginário. Tenham todos um ótimo período de estudos nesta unidade. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!